O secretário de saúde do Reino Unido renunciou depois de ser acusado de violar as normas de distanciamento social. Mais do que a violação, ele foi flagrado numa situação constrangedora. Depois desta foto, publicada na capa do tabloide The Sun, a situação de Matt Hancock ficou insustentável e ele acabou renunciando ao cargo de secretário de saúde, que no Reino Unido equivale ao de ministro. A jovem que aparece com ele na foto é Gina Coladangelo, que faz parte da equipe de assessores. Ao explicar sua saída da pasta, Hancock referiu-se apenas à questão do distanciamento social, sem mencionar o caso com a jovem. Ele disse, nós que fazemos essas regras somos obrigados a segui-las.